Vamos lá, eu queria te falar pra vocês sobre bomba de máquina de lavar, eu abri essa bomba aqui, cara, gente, não tem dificuldade, vocês sabem, é só tirar os parafusos que tem aqui em cima, tá bom? Fiz a adaptação aqui, como vocês podem ver, né, aí eu posso até ensinar a vocês aí como é que fez, é um cana aqui que eu colei e tal, tô colocando no sistema, não vem ao caso, eu queria mostrar pra vocês uma coisa, É, quem trabalha com bomba de máquina de lavar, presta bem atenção numa coisa, essa bomba aqui, ela já é um pouco mais velhinha, é bem antiga, mas ela trabalha até hoje, mas quando a, se você desligar ela, ela para, não é quando você liga ela, se desligar ela para, acho que a gente não vai parar, né, mas quando você liga ela, ela não roda, ela fica só, bum, só fazendo barulhinho, aí você tem que ir lá e, pão, se tapa nela assim do lado, pra ela voltar, Olha lá, esse eixo aqui, trava, aí eu tirei pra ver porque que tá acontecendo isso, eu estava reparando, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, esse eixo tá empenado, não sei como, não me perguntem, não sei como que isso aqui empenou, não sei se é muita utilidade, que usou muito tempo, ele simplesmente empenou, aí que vem aquele caso com vocês, que eu quero falar, queimou uma bomba, há muitas vezes, às vezes não, é isso aqui, é isso aqui que queima, ó, isso aqui vai queimar, ó, Essa aqui tá até bem enferrujadinha, mas funciona, tá, essa carcaça vai queimar, aí, quando ela queimar, isso aqui você pode até desmanchar, tirar o copo daqui, você que sabe, eu não tentei ainda, tá, desmanchar isso aqui, pode utilizar isso aqui, acho que é muito difícil, mas você pode jogar isso aqui fora, e guardar essa parte aqui, você vai guardar isso aqui da sua bomba, E vai guardar isso aqui também da sua bomba, porque já tá preparado, quando você terminar de fazer a preparação da sua bomba, olha pra vocês verem, isso aqui já tá preparado, ó, desculpa a bagunça aí, porque eu tô fazendo um vídeo aqui, do lado aqui tem um ferro velho aqui, o cara tá mexendo ali, aí é por isso tá esse barulho, é onde eu tô fazendo esse vídeo, aí, ó, já tá preparado, Hoje na internet, existe bombas que você compra, que já vem só com isso aqui, ó, ela vem só com o que você vai ver, pode ver um vídeo na internet aí, você vai ver só esse restinho aqui, ó, só isso aqui pronto, ó, e ela não tem a capa, você vai pegar a capa da sua, que você já preparou, já deu todo aquele trabalhinho pra fazer ela, e vai colocar em cima, é claro, só dá uma olhada se é o mesmo modelo, tá, se é o mesmo modelo, mas a maioria delas são o mesmo modelo aqui, ó, entendeu? É só parafusar direitinho, ela tem uma borrachinha que veda aqui, vê se você não perdeu a borrachinha, entendeu? Aqui, ó, ela tem uma borrachinha aqui, cuidado, tá? Ela que veda, e ok, é isso que eu queria falar pra vocês, não jogue fora, pega isso aqui, se você vai fazer outra, guarda, entendeu? Ah, mas eu tô com mais outra bomba, guarda essa carcaça, porque isso aqui também quebra, aí você vai precisar de uma carcaça nova, isso aqui é muito difícil de usar, queimou, acabou, mas esse aqui você vai precisar também, porque dessa, se eu tivesse uma outra bomba, e esse aqui tivesse bom, eu ia pegar, simplesmente, colocar nessa, e ia funcionar, topzera, como essa aqui tá com o eixo empenado, ó, entendeu? Agora, eu comprar esse aqui, pra mim, eu acho que não compensa comprar isso, eu acho que esse aqui deve ser bobear um pouco, se você vai dar 15 reais, 20 reais numa bomba dessa, usada, não sei se esse aqui é 10 conto, 15, aí não compensa, entendeu? Então, a não ser que você encontre ali por 5, 2 reais, aí compensa comprar e fazer a troca, mas por mim eu vou deixar funcionando desse jeito, e vai quebrar no gai por enquanto, dessa forma, mas eu queria explicar isso pra vocês, a respeito de bomba, guarda essas coisas aqui, ó, guarda esse aqui, olha lá, olha lá, como é que tem empenadão, ó, olha, guarda, entendeu? E uma hora também, eu acho uma bomba aí também, de repente uma pessoa que tem uma bomba aí que queimou, eu vou e pego esse eixo aqui, e coloco aqui, se ela ainda estiver viva até lá, ok? É só esse detalhe que eu queria dar pra vocês sobre bomba de máquina de lavar, segue nós pra mais vídeos aí, o que for que a gente vai passando pra vocês, tá ok?